Bom, gente, eu vou, na verdade, olhar pra cá e olhar pra cá, porque eu tô com o iPhone e tô com a câmera, quero ver se eu faço duas tomadas aí de câmera, quem sabe fica bom. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar cílios postiços. É muito fácil, é muito rápido, é muito mais rápido que passar rímel, tá? É muito mais. Sem noção. Eu prefiro mil vezes colocar um cílio rapidinho do que ficar passando rímel, em todo caso. Bom, eu trouxe aqui hoje alguns cílios, mas vou pegar só dois aqui. Tufinhos, cílios normais e cílios mais... né? Qual eu indico, marcas, assim, que muitas vão perguntar? Eu indico as marcas que vocês vão se dar bem. Por exemplo, a Vertix e a Belize são duas marcas que eu, tipo, idolatro em qualquer sentido, de cabelo, maquiagem, etc. Porque são marcas incríveis e muito baratas. Os cílios são baratos e são muito bons de aplicar. Eles não dão trabalho pra gente qual, por exemplo, que é um... De uma marca que eu comprei há muito tempo atrás, que ele era lindo, lindo demais. O único problema é que eu colocava desse lado aqui e descolava aqui. Colocava aqui e descolava aqui. Era assim, entendeu? Então, vamos lá. Vamos às... O que vocês vão necessitar. Lápis preto. Esse aqui é da Oceane. Cola. Essa aqui é da Fingers. Essa aqui é da A-Envy. Eu não sei falar. É, custa R$15,50. Essa daqui. Essa aqui é preta. Branca e preta. Tá? Branca e preta. Normal. Dura 16 horas. Prova d'água. E da Fingers. Tem a Duo também, que é muito boa. Mas eu não tenho ela aqui. E eu não vou comprar porque eu tenho três aqui. Pra quem eu vou comprar mais um? É nisso que vocês têm que... Né? Não é tudo que a gente fala. Vocês vão ter que ir lá correndo comprar. Entendeu? Se for uma coisa muito boa. Muito mesmo. Aí eu aviso. Tá? Pinça. Esta pinça aqui é muito boa. Inox. Ela tem esse rosinha aqui pra gente pegar. Ó. Gostoso, tá? Muito boa. Na diagonal, que é ótima. Também. Muito boa. Rímel. Curvex. Os tufinhos. Ou... Cílio postiço. É isso. Tá bom? Ah, outra coisa. Espelho. Espelho... Esse aqui tá tudo sujo. Lógico, né? Sempre sujo esse espelho aqui. Coitado. Esse aqui é... Guerreiro. Tem uma parte que o espelho é. É mais... Que ele foca mais, né? Que é mais de perto. E a outra parte que é de longe. É bom vocês terem esse espelho. Por quê? É... Às vezes a gente precisa colocar ele bem de perto. E ver assim. Então isso é muito melhor. Do que ficar de longe. Assim. Uff. Aí tu não sabe nem o que tu tá fazendo. Entendeu? Primeiro lugar. Eu estou já com a minha maquiagem. Vocês vão colocar o cílio postiço quando vocês estiverem com a maquiagem pronta. Pronta do tipo pronta, tá? Sem ter que fazer alguma coisa a mais. Ah, eu tô pronta? Vamos lá. É assim. Tá bom. Então é isso. Sempre quando a gente vai colocar o cílio postiço, isso seja super maquiada ou não, a gente tem que fazer um traço mais escuro embaixo. Se a nossa maquiagem, a nossa sombra for toda preta, aí tudo bem. Se, caso isso não aconteça, a gente tem que fazer uma marcação em preto. Por quê? Isso vai facilitar com que se a gente não acertar muito rente ao cílio, não vai aparentar algum defeito. Rente ao meu cílio, o lápis preto. Vocês podem fazer com um delineador super retinho ou vocês podem fazer como eu tô fazendo, que é o lápis preto e com o dedinho mesmo esfumar, ó. Aí vocês coloquem um pouco mais, bem rente. Depois de fazer isso, eu até borrei aqui de preto. Não tem problema, depois eu arrumo, acerto tudo, tá? Bom, a gente fez o pretinho aqui, né? Não! Chega! O que que você tava comendo? Ração. Muito saborosa, tá, raçõezinha? Então, aí fizemos o traço preto, correto? Correto. Vamos por partes, tá? Num olho eu vou usar cílio postiço. No outro eu vou usar os tufinhos. Então, na hora de tirar, muita gente tira assim, né? Colocando pra baixo. O problema é que, se a gente fizer isso num cílio muito barato, tipo, muito barato mesmo, de dois, três reais que tem por aí, o que que vai acontecer? Os pelinhos vão cair, tá? Os pelinhos vão cair. Então, se a gente fizer assim, alguns vão cair, outros não. Então, eu prefiro sempre tirar, ou com o dedinho, ou com uma pinça, assim. Com cuidado e delicadeza. Depois, eu faço assim. Pra ele ficar... Tá redondinho, tá bonitinho, tá lindinho. Agora, a gente vai escolher a cola. Eu gosto da Fingers, então eu vou usar as Fingers. Aonde vamos colocar a sacola, para que não aconteça nada, do tipo, borrar no cílio, etc. Vocês podem colocar direto no cílio, ou vocês podem colocar na própria caixinha do cílio. Aqui vem o cílio. Assim. Tem essas duas opções. A preta não pode ir na mão. Muita gente coloca na mão, eu acho legal, tudo mais. Mas a preta não pode ir, porque ela mancha. Então, a gente tem que escolher um lugar legal pra ela. Agora, vem a pinça. Vamos pegar o cílio daqui. Passar a haste dele. Né? A haste, não. Como se chama? A fita dele aqui. Sendo que a gente tem que colocar mais cola nas pontas. Ali tem bastante. Pra quê? Pra não descolar durante o trajeto, tá? Durante todo o... A nossa... Noite, dia, trabalho, etc. Outra coisa. A gente não coloca nada no cílio, tá? Por enquanto. Por quê? Quem tem o cílio muito curvado, negras, morenas, fica mais difícil. A gente tem que fazer por cima e tal. Então, eu prefiro sempre abaixar os meus cílios. E aí... Colocar o cílio, tá? A gente tem que esperar secar. Sei lá, um minuto. Pra que isso... Espelho de perto. Coloca no meio. Espera um pouco. Com essa daqui, com o dedo, a gente coloca pra cá. E com a pinça, a gente pega o que vai aqui. E coloca e ajeita. Rente ao cílio. Pronto. Já colocamos o cílio. O fato é que vocês têm que esperar secar. Tem que fazer assim com o dedinho, ó. Pra ele colar... Pra ele colar na pele e no teu cílio. Tá bom? Ficou perfeito. Tá vendo? Bom, após ter colado, vocês têm que esperar uns minutos, tá? Um, dois minutos pra essa cola secar. Tá? Aí a gente vai passar o Curvex. Esse aqui é o da Beliz, tá bom? Isso já ajuda com que teu cílio grude no cílio postiço, tá? Por isso que é bom a gente sempre fazer depois. Já com a cola... É bom a gente fazer depois, tá? Já com a cola seca. Agora, rímel. O mais importante disso é a gente colocar bastante rímel no nosso cílio. Tá? Pronto. Feito o carreto. Agora vamos com os tufinhos. Como colocar os tufinhos. Primeiro lugar. Curvex. Lembrando que eu não tenho nada no cílio. Não tenho rímel. Não tenho nada, tá? Meu cílio tá virgem. Pronto. Agora, rímel. Quanto de rímel? Quanto vocês acharem mais legal, entendeu? Porque o cílio já tem que ficar meio preparado pro tufinho. Eu já expliquei também como colocar cílio postiço por dentro. Vou deixar o link aqui embaixo, na caixinha de informação e vou deixar também no blog. Com a pinça, vamos pegar o tufinho. Com a pinça, vamos pegar o tufinho. Passamos na cola. Deixa eu ver se essa cola aqui já tá seca ou não. Não. Passamos na cola, a ponta dele, a ponta dele, passamos na cola. Agora, a gente vai pegar, esperar secar um pouco, como o cílio postiço, tá? Como esse aqui. E vamos colocar aonde nós queremos. Já tá aqui. Não sei se vai dar pra ver. Vou colocar mais. Tiramos. Colocamos a ponta dele na cola. E colocamos aonde nós queremos. Os tufinhos, eu acho mais chato, pelo seguinte fato. A gente tem que ter mais trabalho de colocar os tufinhos do que o cílio, entendeu? Postiço esse aqui. E aí E eu acho mais bonito o cílio postiço do que tufo. Tufo fica lindo, mas eu acho mais trabalhoso. E ajeita com o dedinho, tá? Ficou assim. E depois, espera secar uns dois minutos aí. Um minuto, dois minutos, quanto tempo vocês acharem melhor. E passem de leve nos tufinhos, tá? Os tufinhos eu acho muito mais legal não colocar no olho todo, como eu tô fazendo pra mostrar pra vocês. Eu acho muito mais legal colocar só na ponta. Eu acho que fica mais bonito. E vocês viram que não importa o cílio que vocês estão colocando, esse ou esse. O que importa é colocar o lápis preto, esfumar um pouco. E fazer depois o passo a passo que eu falei, tá bom, gente? E é isso. Gente, muitas meninas vão me perguntar, Nicole, como é que tira? Então, eu tô usando esses lencinhos, né? Se chama lencinhos... Discos. Discos para limpeza facial da Beliz, tá? Já sortiai, gosto muito. Vocês vão pegar um disquinho. Vão colocar demaquilante bifásico, tá? Eu uso esse aqui da L'Oreal. Tem muitas meninas que tem outros demaquilantes. Vocês podem usar os demaquilantes que vocês tiverem, não tem problema, tá? E umedecer e colocar em cima do olho, assim. Aí, vocês vão deixar um minutinho aí e tal. Como eu retiro a maquiagem dentro do banheiro, dentro do box, no banho, meu, a água morna já retira tudo. Caso vocês não queiram tomar banho pra tirar a maquiagem, façam isso. Umedeçam o cílio com demaquilante bifásico e vão colocando pra baixo. Pronto. Tiramos aqui o cílio. Depois é só lavar e guardar de novo na caixinha. Os tufinhos são a mesma coisa. Os tufinhos ninguém vai guardar, né? Pelo menos eu não consigo guardar o tufinho. Uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa até muito importante. De vocês sempre levarem uma pinça e a cola junto com vocês. Por quê? Descolou... Eu só vou dar uma dica, tá? Descolou aqui no começo ou no final, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um pouquinho de cola aqui na pinça. Vão pegar o espelho, né? Colocar na frente. Se vocês estiverem numa balada e etc. Vão... Eu soltei aqui a frente, tá? Vão... Vão... É... Olhar aqui por baixo. Olha... Deixa eu ver aqui. Olhar aqui por baixo. Colocar a cola. Aonde saiu. Esperar um pouquinho. E com a pinça, novamente... Colocar ali. Aonde estava. Ih, será que dá pra ver? Aí depois vocês pegam aqui, ó. O lugarzinho onde saiu. Com a pinça. E colam de novo. Então é sempre bom vocês fazerem isso. Levar a pinça. E a colinha. Para a revoltada! Levar a pinça e a colinha. Para onde vocês forem. É chato! É. Mas... Outra coisa. É importante também levar cotonetes. Para tirar... A cola daqui. A preta, pelo menos, né? Para não manchar o dedinho de vocês. Porque a cola preta mancha. Quer ver que mancha? Ó. Mancha. Então, tirei a cola no cotonete. E é sempre bom para levar em algum lugar. Se quiser esfumar o lápis ao invés de ser com o dedo, vai lá com o cotonete. Já fiz... Dessas hastes aqui já tem um vídeo. Vou deixar... Posso deixar aqui também embaixo para vocês verem como é bom fazer a sobrancelha com ela. E etc. E eu espero que vocês tenham gostado. Hoje teve duas câmeras. No próximo também. Minha sobrancelha eu vou fazer agora com vocês. Que vai ser o próximo vídeo. Vou estar com a mesma roupa e tudo mais. Porque eu já quero mostrar para vocês como fazer corretamente a sobrancelha. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Se inscreva no canal. Favorite o vídeo. Dê ok aí para mim, tá? E siga o blog. Vai lá no blog ver as fotos. Tá bom, gente? Beijos e tchau. 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 Tchau.